A sabedoria grega da época era uma sabedoria que buscava as virtudes, mas necessariamente não fazia da pessoa uma pessoa melhor, de acordo com a cosmovisão cristã, digamos assim. A sabedoria bíblica é uma sabedoria que necessariamente tem que nos fazer pessoas melhores e nas coisas mais simples da vida, como, por exemplo, tratar outras pessoas. Por exemplo, Tiago fala logo no início da sua carta que nós não devemos fazer acepção de pessoas entre pessoas ricas e pessoas mais pobres. Quando você não faz acepção de pessoas, de acordo com o Tiago, nós estamos sendo sábios. Quando nós fazemos acepção de pessoas, nós não estamos sendo sábios ou estamos exercendo uma sabedoria terrena. A sabedoria é uma sabedoria que nós estamos sendo sábios.